Sem dúvidas, com tantos animes retornando, tendo anúncio, eu acredito que está na hora do Yato terminar para um dos quadros mais amados do canal. Haro, Haro, Domo, Domo, meu querido e minha querida Kohai. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, onde hoje, bora de Haru Information, aquele vídeo que te introduz sobre os principais acontecimentos e anúncios que vêm ocorrendo na indústria de animes e mangás e tudo que gira em torno dessa obra maravilhosa. Pra todo caso, meus queridos, finalmente um quadro muito amado, já quero like só por conta da volta do Haru Information. é um quadro que fala principais acontecimentos sobre a indústria. Então, pra quem gosta desse tipo de curiosidade, desse tipo de informação, de notícia, que é oficial, porque o Haru traz conteúdo oficial e não traz fake news, dá like logo nessa droga. Compartilha esse vídeo com a tua amante, com o teu crush e ajuda o canal, o engajamento, custa da porcaria do like. Você não está fazendo porcaria nenhuma mesmo, só está vendo o vídeo. Então, dá logo like, comenta aí o que você achou da volta do Haru Information. Bom, o Haru Information de hoje é peculiar. Acredito que eu vou falar só sobre anúncios, como, por exemplo, o anúncio que eu quero estimar para 2022. Endless Zero e a staff praticamente anunciada para abrir e falar um pouco sobre o PV, o que vem rolando. Pra quem não sabe, Endless Zero é a obra do nosso querido Machima CC, autor de Firetale, que vai ser fascinante. E acredito que vou falar também sobre outros anúncios que vai ocorrer ao longo desse ano, como na temporada de outubro, como animes que me surpreenderam que foram anunciadas segundas temporadas novas. Então, fique ligadinho no vídeo, veja até o final, porque com o Haru Information de hoje é o vídeo da esperança, com vários anúncios, com vários retornos. Começando da melhor forma possível, vamos logo ao anúncio que eu tanto quero falar no vídeo, que pra mim é o melhor anúncio de todos. Vamos falar sobre Endless Zero. Pra todo caso, é a obra nova do Machima CC, que já vem sendo publicada desde 2018. Pra muitos, é o novo Firetale. Para mim, é uma obra tão popular e tão boa quanto o Firetale. Eu diria que eu tô com uma expectativa mega criada para Endless. Gente, não tem como, eu conheço um pouco da obra pelo material original, e vou dizer, tem semelhanças com o Firetale, mas tem pontos que eu considero que é melhor que o Firetale. Então, a partir desse momento, não acho que vai ser um 2.0. Vai ter diferenças. A essência até pode ser, mas vamos deixar pra falar isso quando o anime lançar. Daí a gente fala. Mas, até lá, que expectativa, cara? É uma obra do Machima CC. Eu tenho respeito e admiração menor por esse autor. Por isso, eu crio expectativa. Porque eu gosto de ver os mangakas terem suas obras animadas. Isso é algo que deve ser uma gratificação menor pra eles. Eles devem ficar, tipo, com um reconhecimento muito maior. E eles devem ficar felizes. Pelo menos quando a adaptação é boa, né? Mas, pra todo caso, falando então sobre Endless. Tem pontos positivos e pontos negativos pra falar sobre esse anúncio. Por conta do quê, Haro? O grande anúncio positivo, dia 10 de abril, será aos sábados, Endless Zero. A partir da temporada de Haro, a partir de abril. Então, vai ser legal. Por conta de que, possivelmente, como um anime pelas JC Staff. Eu diria que vai ser 24 episódios, muito bem adaptável. Até porque já foi lançado um PV. Onde a gente vê diversidade de personagens. Que já faz com que a gente queira acreditar que vai ser personagens que vão até o 12º, 1º episódio, serem apresentados. Então, a partir desse momento, já relaxa. Que eu acho que é 24 episódios, no mínimo. Ou pode seguir o estilo Furtile da vida e ser 40 episódios. Até ficar próximo do mangá, entrar no hiato, deixar o material original se prolongar. Então, minha expectativa, se for anime por temporada, 24 episódios. Se não for anime contínuo de 46 episódios. Daí é praticamente o dobro de um anime de temporada 24. Então, eu diria que Endless Zero deve ir até outubro. Ou até mesmo até janeiro do ano que vem. É o que eu gostaria e quero acreditar. Mas, para todo caso, esse é o grande ponto positivo. A grande especulação com a data oficial. Agora, vamos para outros quesitos importantes sobre esse anime que está tão aguardado do Machima Sensei. E continuando os pontos positivos e anúncios alegres para Endless Zero. Vamos logo para Seiyuu e sua confirmação. Eu acho que é um dos melhores pontos. Por conta de que Ohaya Sayaka, Kugumi Eriye-san, dubladoras de Happy Yarsha estão confirmadas. Eu acho que é um ponto muito alto. Porque a gente vai sentir meio que o clima aconchegante de Fortale e Endless Zero. Através da dublagem das Seiyuu's. Então, eu acho que foi um ponto crucial trazer alguns Seiyuu's que foram de Fortale para Endless Zero. Pela característica física e personalidade dos personagens. Então, tem meu ponto alto por isso. Para todo caso, já em torno da dublagem do protagonista. Muito se questionou sobre quem poderia ser o dublador. Não é mesmo? Então, eu acho que o Terashima Takuma-san foi uma escolha muito boa. Ele não tem papéis assim tão conhecidos, se você for notar. Mas eu diria que um dos papéis significativos para quem vê diversos anibis é em Log & Reason. Onde ele fez a voz do protagonista. Então, para quem viu esse anibis, talvez note uma semelhança. Ele também não tem outros papéis assim tão conhecidos ao meu ver. Mas ele já dublou o personagem de Haikyuu. Ele também dublou um outro personagem que agora não me recordo o nome. Mas acho que é o Jekyll de Fortale. Então, é interessante por conta de que você pega aí a pegada. Ele já esteve na dublagem de Fortale. E agora vai dublar o protagonista de uma obra nova do Mashima Sensei. Que praticamente é a fusão dos personagens principais de Fortale. Então, quando você se liga, pensa a staff de Fortale. Tá vindo para a staff de Endless Zero. Isso é muito da hora. Mas, para todo caso, as notícias boas praticamente continuam. Porque a Arushi de Endless Zero, a nossa querida Rebecca, vai ser dublada pela Komatsu Mikako-san. E quem que é ela? Haru. Ela já é uma seiyuu bem conhecida na indústria. Olhida na indústria pela diversidade de personagens que ela já concedeu voz. Então, pode ser que um outro papel acabe esquecendo esse Star aqui. Mas, para todo caso, ela dublou a protagonista de arte, Kid 5 e Dr. Stone. Você já nota aí dois protagonistas de certa maneira que ela dublou. Uma personagem muito principal em Fuka. Além de um dos papéis mais conhecidos atualmente, que é a máquina de Jutsu Kaisen. A partir desse momento, você já nota que ela é uma seiyuu que possui, digamos que, uma boa voz. Uma diversidade de papéis. E é interessante porque muitos poderiam pensar. Mas, por que eles não trouxeram a dubladora da Arushi de Fartail para dublar praticamente a Rebecca? Eu acho que não tem problema. Porque, pelos papéis desempenhados, a gente vê que a Komatsu-san vai conseguir dar uma voz destemida para a Rebecca. Que é uma personagem que possui essa personalidade. Então, ao meu ver, ficaria muito maior se essa seiyuu realmente para esse papel. Porém, a Arushi também, a seiyuu dela, seria uma boa escolha. Mas também há contratempos, não é, gente? Eles podem estar dublando outros papéis. Eles podem estar encarregados de outros projetos. Então, a partir disso, a gente tem que ver que os dubladores do Japão, eles são muito conhecidos. Eles são muito requisitados. Eles têm que fazer vários papéis. Então, não é tão fácil assim conseguir também o papel, digamos que, de um dublador querido para uma obra nova. Por mais que fosse dar uma voz nostálgica. Eles tentam fazer o máximo, mas não é como se eles conseguissem trazer todos também. Então, eu acho que os principais que eles conseguiram, que é a dubladora da Urza e a dubladora do Happy. Eu acho que com isso já está bom. A dublagem do protagonista não seria muito relevante trazer o dublador do Natsu ou o dublador do Grey. Me desculpa, mas não daria um tom legal para o Shiki. O Shiki realmente tem que ser uma voz única. E eu acho que a dubladora da Rebecca deve ter tido contratempos. Daí é questão também pessoal e profissional, né, gente? Daí não tem como. Pode ser também que eles tenham feito papel, só que vai que eles não foram aprovados. Também tem isso na indústria. Quando você vai fazer um papel de dublagem, muitas vezes você pode tentar. Por mais que seja uma voz nostálgica, tenha carreira. Por exemplo, a dubladora da Arushi ou do Natsu. Só que pode ser que eles não tenham sido aprovados. Pode ser que nosso querido Takuma-san e a nossa querida Kumato-san tenham sido aprovados. No lugar deles. Também tem isso. Eu não estou comprovando. Eu estou falando especulações visando o que acontece na indústria, pessoal. Mas, para todo caso, cientes disso, acredito que aqui está os seus principais. Que a gente deve comemorar, deve ficar ciente que são ótimos papéis. Mas nem tudo é uma maravilha. Nem tudo é bom. E agora vamos para o pequeno problema. Acontece que, como Shaman King, em abril, esse anime será um anime Netflix. E é esse o problema. Muitos podem estar comemorando agora. Por conta de que pode ser que tenha uma diversidade na dublagem também. Pode ser que tenha dublagem em outras línguas. Legal? Bacana para quem gosta. Mas, para todo caso, eu já vejo o problema. Eu não acho legal. E não por conta da dublagem. E sim por conta de que vai ser um Netflix. E esse que é o problema. Entrando nesse catálogo, nessa plataforma de streaming. A possibilidade de estrear na temporada de abril. De um meio oficial, globalmente, é muito pequena. Se fosse um anime pela Crunchyroll. Ou até mesmo pela Funimation. A chance era um pouco maior. Lembrando. No momento atual, a Crunchyroll continua sendo o melhor serviço de streaming. A Funimation está muito engatinhando ainda. Digamos que quando se trata de subcast. Então, a partir disso. Eu ainda preferia ver com todos os pesares e críticas na Funimation. Do que na Netflix. Porque a Netflix é um saco. Porque eles pegam a licença do anime. Só que eles só lançam semanalmente no Japão. E a gente tem que ficar chupando o dedo. Vendo por sites ilegais. O anime que a gente queria ver semanalmente. Por meio ilegal. Por conta que a gente vai ter que esperar agora. A Netflix lançar dois a três meses. Me desculpa. Mas, não tem como. Eu vou ver na temporada de abril. Vocês sabem a minha opinião sobre serviços de streaming. E acontece que eu desejaria que estivesse na Crunchyroll. Na Funimation. E ainda serei iludido. E ter esperança que lance em abril. Mas, para todo caso. Ao meu ver. Ir para a Netflix é o maior problema de todos. Mas, para todo caso. Tem um ponto positivo. Que o anime vai ficar muito conhecido. Porque, querendo ou não. A Netflix é uma plataforma mundial. Querendo ou não. Você percebe que ela tem uma fama. Ela envolve mais pessoas. Muitas pessoas podem ver o Ender Zero. Achar. Caraca. Que anime bacana. Pode começar no mundo do anime. Graças a Netflix. Por ter esse anime no catálogo. A questão é que a Netflix fale simulcast. Eles não fazem simulcast praticamente há mais de 3, 4 anos. Eu acredito que o simulcast que teve foi só em 2018. Então, a gente torce. A gente tem esperanças. Que Ender Zero ou Shaman King tenha simulcast. Mas, não tenha. Digamos, o otimismo tão alto. Porque a Netflix não costuma fazer isso. Mas, para todo caso. Esperança que fica. Vai que lança. Não é mesmo? Para todo caso. Acredito que essa foi a grande notícia ruim. Diante de muitas notícias boas. Eu acho que temos que falar sobre os temas musicais. Tick with Honeyworks. É um ótimo grupo musical. É um grupo bem sólido. Para quem não se recorda. Fez Ending de Haikyuu. Eu diria que na composição. Acredito que da Abertura Tema. Vai ser meu querido Nishikawa-san. Ele já compôs uma música com a minha querida Asuka-chan. Então, acontece que está em muitas boas mãos. Eu acho que os temas musicais vão ser perfeitos. Mas, para todo caso. Acredito que com isso. Isso é criar expectativas. Por conta de que Ender Zero será um dos grandes animes desse ano de 2021. Que eu crie expectativas. Afinal, estamos falando de uma obra totalmente nova. De Machima sensei, o autor de Fartale. Que nos trará nostalgia com expectativa. A partir disso. Vamos para os próximos anúncios do Hado Information. E eu diria que agora vamos para outro anúncio. Que é mega importante aqui no vídeo. É um anúncio que talvez muitos estejam esperando. Quando clicaram no vídeo. Bora falar sobre o canal de Eukarishimasu em 2022. É interessante porque rolou um evento de Eukarishimasu. E a partir disso foi anunciado praticamente a data. Só que não teve grandes anúncios. Como por exemplo, confirmação de cast. Mostrando vozes novas. Como da nossa querida Mini-chan. Que é algo que a gente espera para a segunda season. A gente não teve, digamos que, anúncio de estúdio. Então, praticamente só anunciaram a data de 2022. Mas por anunciarem a data, já mostra que está em produção o anime. O que faz dar a entender que será pelo mesmo estúdio. Esse que é o ponto talvez positivo da questão. Para todo caso, Eukarishimasu, como será em 2022? Eu acredito que será a temporada de Haro. Porque a temporada de Haro é a temporada mais prestigiada. De animes conhecidos e mega esperados. Ou será a temporada de Natsu. Que é a temporada de verão. Que fará referência à primeira temporada quando foi lançada. Então, é expectativa. Se você fosse me perguntar, eu acho que com 12 episódios, eles lançam na temporada de Haro. Se for 24 episódios, não será na temporada de Abril. Para todo caso, como eu acho que vai ser 24 episódios pelo tempo. Vai ser interessante, porque eles podem adaptar até o momento mais próximo que eles puderem do mangá. Não acho que eles conseguem chegar no momento atual com 24 episódios. Mas, fazendo a adaptação do jeito que está. Talvez dando uma roxadinha, algumas cortadas. Eles adaptam, possivelmente, até o final do arco do filme. Eu acredito. Mas, a gente vai ter que esperar. A gente vai ter que ter paciência ainda. O que importa é que o canal de Karishimasu foi conformado para 2022. A partir disso, eu criei expectativas. Porque, querendo ou não, é uma adaptação muito legal. E é bom que tenha uma segunda temporada. Porque torna o material original mais conhecido. E vocês sabem a minha opinião. O Karishimasu, eu gosto do material original. Eu gosto do mangá. Não acompanho a adaptação. E é isso, gente. Eu vou ficar feliz. Porque vai fazer com que o mangá fique muito mais em alta. E o Karishimasu é uma das comédicas românticas da atualidade. Então, é importante que tenha adaptação. Mas, para todo caso, era isso que eu queria conversar com vocês. Agora, bora para o próximo anúncio do Radio Information. E eu diria que agora vamos para animes para outubro. E animes que foram conformados com sua segunda temporada retornando. É interessante porque indo para outubro primeiramente. Eu diria que eu estou com expectativas mega criadas. Porque, possivelmente, teremos a última temporada de Day to Araibo. A sua quarta temporada que praticamente adaptará, creio eu, todo o material original suficiente. Fazendo as rotas das garotas finais. E assim a gente verá um final muito clichêzão. Mas um final mega esperado. Quem sabe não colocam o Prota e a Toca fazendo o ato. E fazendo com que o Prota seja um mega apeloso. Afinal, se formos ver na imagem do pôster que foi mostrado. Está a Toca como a garota da rota principal. E o nosso querido protagonista escolhendo a espada, né? Com a espada dele. Aquela aura de overpower. Então, se for se basear por isso. A gente pode ter certeza que vai chegar no clichêzão. Mas, nos últimos acontecimentos da última temporada. A gente pode ter fé que o protagonista fica um pouquinho overpower poderoso. Então, eu acho que Day to Araibo é um dos animes que a gente deve ficar ciente. Que está vindo para outubro. Pronto, no caso. Um anime que eu estou criando mega expectativas. É meu querido Tata no Yusha no Nari Agari. Afinal, sua segunda temporada foi confirmada para outubro. Praticamente, o PV não teve grandes cenas relevantes. A gente vê que, se baseando pelo pôster, vai ter uma grande batalha. Uma guerra bem intensa. O que a gente pode ter como certeza é que as novas para a Yura, o time do Naufumi, uma tem um plot muito bacana que eu espero que a segunda temporada consiga adaptar. Porque eles teriam que ter adaptado no final da primeira. Mas, digamos que a garota que foi abandonada é de um time muito importante. Que vai fazer conta do Naufumi sem revolte. A partir desse momento, ele vai sentir muito a dor dela. Como vai querer ajudá-la. Então, é interessante isso. E vai ter uma outra personagem que é uma cavaleira muito overpower. Muito poderosa. Muito da hora. Vai ser uma waifu. E, sério, eu acho que é isso. É expectativa criada. Porque Tata no Yusha vai ser fantástico. Mas, para todo caso, acredito que agora vamos falar sobre animes que ganharam. Segunda temporada confirmada. E eu diria que agora vamos falar sobre animes que tiveram. Segunda temporada anunciada. É interessante porque ambas são obras da Karokawa. Então, no evento que teve da Karokawa, praticamente teve muito anúncio. E agora a gente vai falar sobre essas obras que ganharam em segunda temporada. E que são duas obras que me impressionaram. Porque eu não esperava. Uma delas é Hatarakuma U-sama. Que é um anime que já está há oito anos desde sua primeira temporada. Então, era algo que muitas pessoas já não tinham mais esperanças. Então, para quem criei no Noragami, no Haikyuu. Fé que logo volta. Mas, para todo caso, eu diria que, além disso. A gente teve também o Mauga Kuen. Que é um dos animes que fez muito sucesso quando foi transmitido. Praticamente, de um Lorde Demônio. Que reencarna. E está em busca de paz. E acontece que várias coisas desde sua morte e buscando a paz. Ocorreram. E agora a gente vai ver ele tentando limpar seu nome. Mostrando que ele é o verdadeiro Lorde Demônio. Então, é interessante porque é uma obra muito da hora. Digamos que ela mantém o clichêzão. Só que ela possui uma comédia. Mas não a lá One Punch. Ela possui, digamos que a vibe overpower. Tipo, o nosso querido Kiri Gaiakazu do Sword Art Online. Praticamente, ele é um querido Lorde Demônio em modos. Porque ele já tem duas waifus no arém dele. Então, sério. Vai tenso. É uma história muito legal. Eu não achava que ia ter segunda temporada. Por conta do material original. E aí está. O anúncio foi feito. Creio eu que será antes de 2022. Ou em 2022 teremos a segunda temporada. Mas, por outro caso. Sobre o anúncio do Ratarapu Maulsama. Eu acho que foi muito legal. Porque eu não conheço a obra de Ratarapu Maulsama. Eu já conhecia de nome. Mas eu não tinha o conhecimento de ter assistido. Agora que a segunda temporada foi anunciada. Creio eu que eu irei ver a primeira temporada. Porque é uma obra que, de certa maneira, é muito para o lado de engraçado. Porque envolve Lorde Demônio. Eu acredito que trabalhando em um McDonald's da vida. Ou algo assim. Então, eu acho que o Arhatapu Maulsama também vai ser engraçado. Porque envolve Lorde Demônio. Só que numa vida, digamos que, muito humana. De certa maneira. Mas ele possui poderes. Bom, eu vou ter que ver o plot para saber mais da história. Mas, por outro caso, está aí duas obras que tiveram a segunda temporada. E que, de certa maneira, me surpreendeu bastante. Sem dúvidas, diante de tantos anúncios, a expectativa foi criada. Afinal, o Radio Information voltou do Yato com esperança. Afinal, esses anúncios é para colocar um pouco de paz e amor no seu coraçãozinho. Que teve ele partido há pouco tempo. Então, eu diria que melhor que isso. É você me seguir no Insta da Vida. No Passarinho Psicótico Azul da Vida. E você compartilhar e dar like nesse vídeo. Que ajuda bastante. Gente, fico muito feliz que quem gosta do quadro do Radio Information viu até esse momento. Comenta aí, batata frita, senpai. Para eu saber que você viu até esse momento. E diga aí, o Shink é o cara. E também um outro comentário, caso você queira falar. Praticamente, deixa eu pensar em um comentário bem bacana. Tata no Yusha está chegando. Coloca esses comentários aí, da forma como eu falei. Para eu saber que vocês estão gostando da volta do Radio Information. Mas, para todo caso, eu acho que é isso, gente. Não tem como. Eu estou com o coraçãozinho feliz com tantos anúncios legais. E é isso, é a expectativa criada. Porque Ender Zero, em abril, a gente vai ter animes fantásticos em outubro. Pode ser que a temporada de Natos não seja tudo isso. Mas pode surpreender também. Então, sério, vai ser tão louco, provavelmente, quanto em janeiro. Vamos ver com os anúncios quando for mostrado. Mas, uma coisa é certa. Animes que a gente não pensava estão voltando. Então, sempre é bom ter aquela esperança e fé que alguma hora o seu anime favorito pode retornar. Segundo esses que eu anunciei. Mas, para todo caso, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo, no próximo Radio Information. Matana! A gente se vê no próximo vídeo, no próximo vídeo.